Olá, minhas florzinhas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou Patrícia Roberta e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma customização de abadá. Eu já toquei no clima do carnaval, né, gente? Então eu já trouxe essa customização, eu coloquei lá nos meus stories o que vocês querem. E o mais pedido foi customização de abadá. Então eu trouxe. Se esse vídeo tiver muitos likes, eu vou trazer uma parte 3 de customização de abadá, só que com 3 modelos diferentes, tipo bora e abadá. Vocês nem imaginam. Então já deixa teu like aqui que é pra eu trazer esse vídeo e entender que você gostou e vocês querem essas customizações aí de carnaval, tá, gente? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram que lá eu postei o vídeo dessa maquiagem, o vídeo da maquiagem do vídeo anterior. Então corre lá pra vocês atenderem a fazer, tá, gente? Então é isso. Vamos logo pra esse vídeo pra não ficar muito longo. Beijo! Primeiro você vai vestir em você e vai ver o tamanho. Você marca a caneta onde você vai cortar pra ficar o seu top. Corta da forma que eu tô mostrando no vídeo. E depois você vai separar dois dedos na parte de cima da manga e dois dedos na parte de baixo e vai recortar da forma que eu tô mostrando no vídeo. Faz isso com os dois lados da manga. Com a gola vocês vão fazer um corte em V da forma que eu tô mostrando aí. Se vocês podem marcar com a caneta pra ficar mais fácil pra vocês ou vocês podem fazer a olho mesmo. Recortar. E, gente, não se preocupem na forma que vocês forem cortando, porque o principal vai ser o acabamento depois. Porque vai deixar perfeitinho o acabamento. Então, pode fazer com a tesoura cega, com o que vocês tiverem aí. Não é desculpa. Depois é só fazer o acabamento com cola de tecido. Daí, vocês vão virar duas vezes pra fazer todos os acabamentos. Vocês vão fazer o acabamento na parte de baixo, na parte das alças, pra ficar bem bonitinho. Aí, no dia, vocês vão vestir, tá? Em vocês e vai fazer da forma que eu tô mostrando. Virar a alça entre a cabeça. Dessa forminha aí que eu tô mostrando. Daí, eu colei essas pedrarias que encontrei em armarinho, gente. Daí, eu colei essa pedrarias que encontrei em armarinho, gente.